Casa Design, oferecimento Estúdio Illume, Alberto Medeiros Fotografia, Provence Baby, Ideal Construção Civil, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Olá, hoje é quinta, 12 de agosto de 2021, dia de Casa Design, a revista eletrônica que leva inspiração para você. Hoje temos a chefe Neide Lisboa e seus deliciosos pratos. Agora, no Casa Design, gravado aqui nos lindos ambientes da Milênio Móveis e Objetos. Hoje, Neide apresenta um filé aberto com purê de batata doce. Oba! Vamos assistir e aprender. Bom dia, pessoal! Mais uma vez aqui de Neide Lisboa, do Terraço Lisboa. Hoje eu estou na minha casa. Por que eu vim para a minha casa? Bom, gente, hoje é porque eu fui fazer a colheita das minhas raízes, né? Da minha horta, do meu pomar. Hoje nós tiramos muita batata, batata doce de vários tipos, a cenoura e o açafrão, que são raízes, né? Depois eu falo mais para vocês sobre essas outras, mas vamos fazer aqui um purê dessa batata aqui maravilhosa. Essa batata, ela é tipo especial. Ela é muito, muito gostosa e é bem bonita. Ela é laranja, né? Vou mostrar aqui para vocês. Dar um cortezinho nela aqui. Que vocês vão ver como ela é linda. Olha, eu adoro essa batata. Eu sempre cultivo na minha horta. Ó. Tem uma amarelinha, tem a clarinha, tem a amarelinha. Bixa dura. Olha, olha a cor dessa batata. Como ela é linda, ela é laranja, é como se fosse uma cenoura. Só que o gosto dela não é de cenoura, é de batata doce, tá certo? Vou mostrar para vocês como é legal. Eu vou fazer um purê, né? Eu já cozinhei aqui, ó. Já botei aqui no fogo, olha. Umas para a gente fazer um purêzinho. Vou tirar aqui algumas do fogo. Olha como ela fica macia. Está se desmanchando. Você tira aqui. Muito gostosa, viu? E é lindo, o prato fica bem bonito. Você vai surpreender seus convidados aí quando você fizer. Bom, o purê não tem mistério. Purê de batata, de banana, de qualquer raiz, desses tubérculos que você fizer, o procedimento é o mesmo. Cozinha. Depois, se tiver bem macio, eu gosto de cozinhar com a casca. Eu não gosto de descascar antes, porque como meus legumes, meus produtos que são todos naturais, não tem veneno nenhum, eu cozinho com a casca, ó. Depois é só tirar. Depois é só tirar e amassar, botar um pouquinho de sal, uma manteiguinha. Pronto, já fica o purê pronto, tá? Vou colocar aqui para vocês. Nós vamos tirar a casca dela aqui, ó. Eu gosto de tirar assim. E mão de cozinheira, né? Mão de cozinheira é mais grossa. Sente calor, mas não solta não, ó. Tá vendo? As pessoas não conseguem, às vezes, segurar uma batata quente na mão. Segura a batata quente aí! Pronto, agora nós vamos amassar. Olha como ela é sequinha, enxutinha, como dizem. Aqui no interior é enxuta. A batata enxuta é essa que você bate, parece uma... Não tem aquela água, ela não fica aguada. Olha, sequinha, sequinha. Macia. E, gente... Hum! Uma delícia! Essa batata. Aqui eu tenho essa laranja, eu tenho a roxa que é branca dentro e tem uma roxa que é roxa dentro. Que é igual a uma beterraba. Essa aqui é amarelinha, laranja, da cor de cenoura, da cor de gerimum. Mas aqui, ó. E você vai botar agora um pouquinho de... Manteiga. Vai botar a manteiga aqui. Vai misturar. Aqui na quintura, ó. Ela já vai derretendo. Ficando bonito, né? Ó. Só com manteiga. Agora, manteiga de qualidade, né? Manteiga boa. Não adianta usar margarina que não vai ficar aquele gosto bem... Né? Eu tenho que usar um produto bom. Aí, gente. Aí, o cheiro da manteiga, né? Da manteiga... E essa aqui eu tô usando sem sal. Manteiga, aquelas tabletes sem sal. Porque aí o sal você pode dar o seu toque. Um pouquinho aqui. Eu não cozinhei a batata com sal. Porque a batata doce é bom você deixar ela sem o sal. Cozinha normal. E... Só na água mesmo. Pronto. Purê já tá. Olha como tá ficando lindo. Isso aqui a gente vai deixar ali do lado. Vamos montar porque a gente vai fazer depois... Um filé. Um filé com ervas. Mas eu vou apresentar pra vocês depois a... Isso aqui já pronto. É isso, gente. Purê tá pronto. O que é purê? É só isso. Se você quiser botar leite, botar creme de leite... Vá ao seu gosto. Mas eu não uso. Eu prefiro assim, natural. Olha como tá lisinho. Lindo, né? Deixa eu ver aqui o sabor. Hum! Delícia! Pronto. Fizemos o purê. Agora nós vamos... Pra... Fazer um filé. Pra servir com esse purê. Tá bom? Até mais já já a gente volta. Filé que eu vou prezar é um aberto. Eu não vou fazer medalhão. Eu vou fazer ele aberto. Então eu preciso da ponta do filé. A parte mais fina. Porque aqui eu já vou abrir. Então eu não vou usar o miolo do filé. Vou usar a ponta. Essa ponta aqui a gente não usa pra... Pra o medalhão. Porque ela não dá o medalhão. Então você vai abrir o filé aqui, ó. Abrir aqui. Fazendo... Deixando ele fino. Que é um filé aberto. Você vai fazer como se fosse uma manta. Abrindo. 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 Tá bom? Assim. Aqui nós vamos cortar pra ficar uma peça bonita. Nós vamos tirar essa parte aqui, ó. Aí vamos abrir aqui também. Abrir pra cá. Já abrimos a peça de filé, tá? Olha como ficou bonito. Isso aqui vai ficar pra lá. O que é que nós vamos fazer agora? Fazer um... Colocar um temperinho. Porque esse filé vai ser na erva. Nas ervas. Vou botar um pouquinho de pimenta. Pimenta. Do reino. Pimenta do reino. E vai ser na manteiga com ervas, tá? A gente vai ligar aqui o fogo. Já vou botar a manteiguinha. Manteiga. Vou botar... Vou colocar tomilho. Alecrim. Que são as ervas mais... Mais fortes. Assim, mais resistentes pra ir ao fogo, tá? Isso aqui. Isso aqui vai saborizar essa... Manteiga. Vamos colocar um pouquinho de sal aqui. Nesse filé aberto. Todo mundo só sabe como... É assim, filé se for... Medalhão, né? Mas... Você pode fazer do outro jeito, ó. Que também fica bem... Legal. Pronto. Deixa ele ficar bem quente aqui. E a gente vai colocar... Esse filé. Aqui é jogo rápido. O filé, ele é uma carne macia. Bem macia. E não precisa de muita coxão. Você não precisa deixar muito tempo no fogo, não. Pessoal, eu queria mostrar pra vocês que esse aqui, todo mundo tá usando muito pra melhorar a imunidade. Exatamente agora na época da pandemia, todo mundo correu e melhorar a sua alimentação através dos alimentos. E açafrão é muito bom pra melhorar a imunidade. E açafrão é isso aqui, ó. É uma raiz, ela tá assim, cheia de dedinho, né? Isso aqui, ó. Eles colem, secam e pila, pisa, tira o pozinho e vira isso aqui. Isso aqui tá sendo muito consumido, né? Você pode colocar um pouquinho na manhã, uma colherzinha dessa numa água e tomar de manhã com limão. Você pode botar na sua salada com um pouquinho de pimenta. Ele vai, ela vai potencializar, a pimenta vai potencializar esse, o resultado aqui desse açafrão. Pode açafrão. Naturalmente, eles aqui, eles batem com um pouco de fubá de milho pra criar essa, pra ficar esse pozinho assim, sequinho, tá? Mas isso aqui é tirado daqui, que é o açafrão. Isso aqui é do meu quintal, eu tenho uma plantação de açafrão também aqui, ó. Ele é bem forte, é bem, é bem, ele arde, é picante, né? Não é a pimenta, mas é bem picante. Ó, tá vendo? Ele fica essa corzinha aí, laranja, bem bonita. Cor de mostarda, parece uma mostarda, né? Mas é um açafrão. Curiosidade só pra quem não conhece, tipo o meu diretor. Meu diretor não. Mas o que é isso aqui? Ah, é o açafrão. O açafrão tá na moda também nesse momento, tá usando bastante nas comidas. Eu vou colocar um pouquinho aqui, só pra valorizar um produto que eu tenho na minha horta, tá? Porque os temperos, pessoal, você bota o que você quiser na sua carne, né? O que você acha que seu paletar vai aceitar, o que você gosta de comer. E tentar, tentar incorporar coisas novas, né? Porque às vezes só alho e pimenta, alho e pimenta. E não é... Eu acho que a gente deve estar sempre aberto a aprender, a conhecer produtos novos, sabores novos. Olha, a manteiga já tá com aquele cheiro das ervas, já tá assim, tipo uma manteiga nozete, que é uma manteiga já amendoada. Eu vou colocar um pinguinho de óleo, de azeite, azeite de oliva, vou colocar um pinguinho só pra não queimar muito essa manteiga. Vou colocar um pouquinho de azeite. Só pra ela equilibrar aí a temperatura. Pronto. Vamos botar o nosso pilé aberto. Então, ó, já vamos virar aqui. Meu Deus, olha que peça linda. Gente! Ai, olha que coisa linda. Agora vai dar só o ponto. Então, pessoal, o pilé já tá pronto. Tá aqui no ponto. Vamos montar o prato? Aqui, ó. Lembra o purê que a gente fez? Na primeira parte, a gente fez um purê de batata doce laranja, que é essa. Que eu tirei hoje pela manhã lá na minha horta. O filé tá pronto. Olha como ele fica. Olha que colinda e o ponto. E esse cheiro das ervas estão... O cheiro está maravilhoso. A gente vai servir com o purê, que eu tô fazendo aqui uma quinele. Que é essa montagenzinha aqui do purê. Vou montar aqui pra adiantar. Aqui. Aqui, ó. E o filé aqui, ó. Aqui, filé. Vou colocar aqui também... É a manteiga saborizada de ervas pra dar um toque aqui no filé. A manteiga aqui, gente, é a manteiga saborizada. Nós pegamos a manteiga empomada já com temperatura ambiente. Colocamos as ervas que a gente quer. Olha, essas ervas aqui são as mesmas que eu usei pra fazer o filé. Corta uma medalhinha assim e bota em cima do filé. E lá vai se desmanchar, porque o filé tá quente. Vai se desmanchar e vai saborizar aqui. Vou botar aqui uma folhinha de erva de funcho. De erva doce. Pronto. Você tem aqui a carne. O carboidrato, que é a batata com o purê, né? E o sabor maravilhoso. Você não precisa de mais nada. Se você quiser, bota uma saladinha, bota um arroz. Mas eu aconselho que... Quem quer comer assim, até... É uma comida bem light, assim. Não é aquela comida pesada. Vem da bananeiras. Lembre-se de passar no terraço Lisboa. Saborear as delícias que eu cultivo na minha horta. Tá bom? Tchau. Obrigada. Nossa, que purê lindo, né? Essa cor é diferente. Com esse filé aberto, ficou top. Não, tudo que Neide faz é delicioso. Indo a bananeiras, não deixe de visitar o terraço Lisboa. O terraço Lisboa fica em frente à Igreja Matriz, Nossa Senhora do Livramento, no centro de bananeiras. Pois é, não pode deixar de ir mesmo. E por hoje é só. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, recebendo assim as notificações. E se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar com todos os seus amigos. Até sábado! Casa Design, oferecimento Estúdio Ilume. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby, tudo para o seu bebê. Ideal construção civil. Aqui, seu sonho vira realidade. Qualitec Esquadrias em PVC, soluções inteligentes, 843-643-5587. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Música